E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Terça-feira com maior quantidade de nuvens por todo o estado de São Paulo. A área de baixa pressão atmosférica entre o Paraguai e o Mato Grosso do Sul traz também a instabilidade maior para o estado de São Paulo já desde a madrugada e o amanhecer. Os temporais acontecem isoladamente, os períodos de sol virão no decorrer do dia e em todo o estado de São Paulo. Os temporais poderão acontecer pontualmente de forma localizada com intensidade e rajadas de vento e quantidade de chuva suficiente em pouco tempo para causar alguns problemas. Tomara que não. As temperaturas sobem com o sol aparecendo, vamos aí até os 30 graus na capital, no litoral também e no interior do estado 34 a 35 graus. Temperaturas ainda elevadas, clima abafado e o risco de temporais à tarde isoladamente por todo o estado de São Paulo. Um abraço a todos! O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo